Não perca, a saga de um ministro das finanças determinado a pagar a maior dívida do país. Estou a ver quem é, é o senhor com quem tenho que partilhar o meu salário todos os meses. Mas não é só comigo, não. Eu também tenho que partilhar o orçamento com o Mariana Mortágua, com o Geralinho de Sousa. É o senhor Pilato Sousa Silva, certo? É, certíssimo. Ouça lá, não me veio dizer que eu tenho dívidas ao fisco, não? Que eu já paguei tudo. O IRS, o IUC, o IMI, o Sirespo, já paguei essa bodega toda. É verdade, eu sei. É só que uma dívidasita. É coisa pouca. É quase em dolores. Sabe a picada do Pacharanha? É. Dói no mento, arde, mas depois põe esse gelo e passa. Mas explica lá, coisa pouca é o quê? Um euro, dois euros, o quê? Vinte e cinco mil. Vinte e cinco mil o quê? Dólares das Berlengas? Libras da Fuseta? Feijão Catarino? Não, não, não. Euros, euros. Sabe o quê? A dívida pública só para upa-upa. Coisa para upa. E quanto mais o upa, mais me preocupa. E se rima porque é verdade. Ó senhor ministro, desculpe lá, é que eu ainda estou a pagar as sete e cinquenta suaves prestações no roubo de cozinha e eu vinte e cinco mil euros não tenho. Desculpe lá. Mas é o seguinte, a dívida pública está em vinte e cinquenta mil milhões de euros. Mais de catorze cêntimos, menos de catorze cêntimos. E se fizermos uma vaquinha por três milhões de portugueses dá 25 mil a cada um. Olha, falar nisso, a Madonna não vai pagar. Vai librado! Vai, 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 vai! Vai librado! O senhor ministro apanhou-me um bocadinho de esperminhido. Que eu acabei de pagar o material escolar da pequenada. E acabei de dar um bumbum novo à Belita, igual a a da Rita Pereira. 25 mil euros não tenho agora, assim. Mas não são 25 mil, não. São 125 mil. Mas o quê? Quem? Onde? Porquê? Sabe o quê? É que o seu agregado familiar são 100 pessoas. São 100 pessoas, sim. Portanto, é o Sr. Pilates. Sou eu. É a sua esposa Belinha. Belinha. Belinha Pilates. É Raquel Pilates. É Raquel. É o Diogo Pilates. É o Mário Júlio Pilates. É o Mário Júlio. É. Portanto, 25 vezes 5 dá 125. Eu não sei se está certo. Eu baralho com as contas. Fazemos assim. Eu sou ministro. Eu estava aqui a pensar. Então, olha, deixe-me o aviso. Deixe-me o aviso. Eu depois mando lá o Mário Júlio com o dinheiro. Pode ser? Ah, está bem. Mas mando mesmo. Mando mesmo. Mando de certeza. Porque eu preciso mesmo do dinheiro. Eu preciso tanto do dinheiro que o Náufrago precisa de água. O deserto precisa de areia. Eu baralho. Mas agora falamos da Madonna. Onde é que ela mora? Sabe? É mesmo a Ale em frente. Ah, a Ale em frente. É mesmo 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 a Ale em frente. Mando. Mando. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Madonna. É isso, Madonna. É isso. Yes, who is it? Madonna! É Mário! Venha receber os 25 mil da defesa pública! Oh, shit. Bitch, I'm Madonna. Vai levantar os Alfândega, you know. Alfândega! Certo!